Holly era uma mãe de três filhos aterrorizada pela própria casa. Ela era assombrada diariamente por uma entidade que ela acredita estar se passando por seu falecido pai, que morreu na casa. Ela ficava tão aterrorizada a ponto de pegar seus filhos e sair no meio da noite. Holly era uma mãe de três filhos aterrorizada pela própria casa. Ela era assombrada diariamente por uma entidade que ela acredita estar se passando por seu falecido pai, que morreu na casa. Ela ficava tão aterrorizada a ponto de pegar seus filhos e sair no meio da noite. Agora, um pequeno aviso antes de continuarmos com essa história. Trata-se de uma assombração real que tive a oportunidade de vivenciar em primeira mão. A equipe paranormal da Arkab em teorias fez uma investigação nesta casa com a permissão de Holly. Encontramos várias evidências, como a campainha tocando sozinha três vezes enquanto estávamos lá, algumas EVPS convincentes e algumas fotos. O link para a investigação completa está na descrição. Agora, está a história de Holly. Crescendo nesta casa que sua família comprou em 1990, construída nos anos 1970, Holly estava empolgada aos 10 anos, mesmo sem saber que um garoto de 16 anos havia falecido lá cinco anos antes. De acordo com a lei da Louisiana, ao comprar uma casa, o antigo proprietário é legalmente obrigado a divulgar qualquer falecimento ocorrido na propriedade. Os pais de Holly estavam plenamente cientes do que estavam adquirindo. Holly, sem saber do passado trágico da casa na época, escolheu o quarto onde o garoto falecido costumava ficar. Nos primeiros anos, Holly sentia apenas uma estranheza no quarto, como se estivesse sendo observada e suas coisas desapareciam e reapareciam em lugares diferentes. Ela não deu muita importância na época, pois tinha apenas 10 anos. Aos 17, ela ouviu alguém na cozinha enquanto estava sozinha em casa. Pensando que era sua mãe, foi surpreendida ao descobrir que não havia ninguém lá. Sua mãe, então, compartilhou as experiências paranormais que vinha tendo, incluindo ver figuras de sombra pelo corredor, arranhões nas paredes e vozes à noite. Holly foi para a faculdade em Nova Orleans, esquecendo um pouco essas experiências. Em 2013, após a morte de sua mãe, ela voltou para cuidar de seu pai. Logo após a morte dele em 2018, seu filho começou a se queixar de um homem que o observava enquanto dormia, insistindo que não era o avô. Intrigada, Holly usou pêndulos para tentar se comunicar com seu pai e acreditou ter obtido sucesso. Contudo, eventos estranhos continuaram, como a campainha tocando e a sensação de presença. Holly tentou limpar a casa com Sálvia, mas a atividade paranormal persistiu. Seu amigo, ao ficar na casa, testemunhou uma figura negra no corredor, o que a levou a pedir que saísse imediatamente. Seus filhos também começaram a testemunhar eventos assustadores, culminando em uma noite aterrorizante com olhos vermelhos, portas se abrindo e fechando e apelos para o avô deixá-los em paz. Mesmo após esses eventos intensos, Holly ainda mora na casa e continua enfrentando atividades paranormais. Durante nossa visita, a equipe paranormal Dark Cabin Teoriz capturou EVPS, incluindo um rosnado e uma voz dizendo para irmos embora. No vídeo, também é possível ver o que parecem ser orbs flutuando pela sala, alguns dos quais foram registrados pela câmera. E você, já viveu em uma casa assombrada? Compartilhe suas experiências nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Obrigado por assistir. Há cerca de 19 anos, antes dos celulares se tornarem uma necessidade diária, eu cresci em uma pequena cidade no norte da Suécia. Como meus pais eram muito religiosos, eu e meus irmãos tínhamos que frequentar reuniões todos os domingos e quartas-feiras. Nascemos em um grande grupo de pessoas extremamente religiosas, não autorizadas a ter flores, fotos nas paredes, rádio ou até mesmo TV. Eles nunca compareciam às reuniões da igreja sueca porque se consideravam como tendo, como chamavam, a única verdadeira crença e até chamavam a sociedade da igreja sueca de prostitutas. As mulheres eram forçadas a ter cabelos compridos e a cobri-los com lenços. Quando eventualmente cresciam, eram forçadas a um casamento e a produzir o máximo possível de filhos, sempre estando disponíveis para reprodução. Muitas dessas mulheres colocavam suas vidas em perigo porque seus corpos simplesmente não conseguiam estar sempre grávidos e dando à luz dessa forma. Quando eu estava na escola primária, também tinha professores que faziam parte da mesma sociedade religiosa. Eles tendiam a nos vigiar de perto, a mim e aos colegas de classe, que também pertenciam à sociedade religiosa. Era proibido frequentar aulas de dança e música, sempre nos guiando para dias de campo para fazer ski cross country, em vez de fazermos nossas próprias escolhas para o dia divertido. Eu realmente odiava fazer ski cross country e acabei com bolhas enormes que demoravam muito para cicatrizar depois de ir esquiar. Quando eu tinha cerca de oito anos, meus pais concordaram que queriam se divorciar. Eles simplesmente não conseguiam viver sendo observados e julgados o tempo todo. Agora, para nós, crianças, essa foi a melhor coisa que já aconteceu conosco. Nossos pais estavam muito mais felizes e realmente se davam muito bem. Eles realmente concordaram em deixar a sociedade religiosa e começar a viver uma vida mais feliz. Bem, os outros na sociedade realmente não gostaram disso e de repente se voltaram contra nós. Começou com ligações irritantes, que logo se tornaram muito piores. Eles nos ligavam no telefone de casa a qualquer momento, dia ou noite, nos ameaçavam e insultavam e nos diziam quem acabaria no inferno e outras coisas loucas. Na escola, meu professor começou a me chamar, a mim e aos meus irmãos, das aulas para nos interrogar, perguntando se nossa mãe tinha homens diferentes na cama dela, se íamos ao cinema, teatro e coisas assim. Como eles faziam isso em aula, acabamos com uma falta inválida e notas ruins. Muitos dos meus outros colegas de classe perceberam que algo estava errado com isso e começaram a me intimidar. Eles até começaram a me bater e me chutar, fazendo disso um esporte. E, como você pode imaginar, os professores nunca fizeram nada para impedir isso. Os membros da sociedade começaram a atacar verbalmente minha mãe sempre que a encontravam fora, sempre gritando e chamando-a de coisas ruins e envergonhando-a. Eles até se forçaram em nossa casa, com a Bíblia na mão, gritando que éramos pecadores e iríamos para o inferno. Eles até tiveram a audácia de empurrar meus pais para fora da porta quando vieram visitar o primeiro neto deles. Eles nem trabalhavam no hospital. Eu estava tão brava e aterrorizada. Já se passaram quase 18 anos desde que tive meu primeiro filho. E muitas coisas aconteceram na minha vida. Acabei desenvolvendo esclerose múltipla por causa de toda a pancadaria constante e do estresse a que fui exposta durante tantos anos. Hoje, percebo que isso era realmente apenas uma seita, e nunca mais voltaria para aquilo, nem forçaria meus próprios filhos a essa vida horrível. Ainda tenho alguns amigos que estão na seita, mas eles realmente me aceitam por não ser um deles. Ainda vejo alguns dos meus antigos professores e alguns dos outros membros que me atormentavam eu e minha família, mas não interajo com eles de forma alguma. Mantenho minha cabeça erguida e mostro a eles que realmente aproveito minha nova vida livre hoje. Quando eu tinha cerca de 8 anos, morava em uma cidade geralmente considerada como uma área carente. Eu morava com meus pais, dois irmãos mais novos, que eram bebês na época, e minha irmã mais velha, que tinha 18 anos e frequentemente ficava conosco. Compartilhávamos um grande quadrado de grama com os vizinhos à nossa esquerda como nosso jardim da frente, e eu costumava brincar muito lá fora com minha bicicleta. Ao lado morava um casal mais velho e seus dois filhos adolescentes. Eu via o pai o tempo todo. Ele costumava dirigir um carro laranja bem antigo e usava um boné antiquado. Ele nunca falava conosco, nem mesmo nos olhava, e parecia muito triste. Eu via o filho lavando o carro muitas vezes, mas só via filha brevemente uma ou duas vezes ao longo dos anos em que moramos ao lado deles. A única vez que vi a mãe foi quando ela espiava pelas cortinas ou pelas janelas. Meus pais me alertaram de que ela não era uma pessoa legal, mas eu não estava particularmente preocupado e cortava caminho pelo lado da grama deles para chegar à minha casa de bicicleta, até que a vi me observando. Lembro-me de pensar que ela parecia uma verdadeira bruxa, pois seu rosto era aterrorizante. Ela parecia tão desarrumada, com cabelos emaranhados e emaranhados, e seu rosto estava simplesmente mascarado com raiva. Em uma manhã de domingo, o filho estava lavando o carro e ouvindo o rádio alto de mais às sete da manhã. Tínhamos ido a uma festa de família na noite anterior, então todas as crianças ainda estavam dormindo. Meu pai saiu para pedir ao garoto que baixasse o som, pois suas crianças estavam dormindo, e começou a trabalhar em algo no jardim. O garoto não respondeu, mas simplesmente entrou em casa. Alguns momentos depois, meu pai ouviu gritos e olhou ao redor para ver a bruxa indo em sua direção com uma faca de cozinha grande. Meu pai é um cara bastante durão, então ele deve ter ficado realmente chocado enquanto corria pelo outro lado do carro. Enquanto ela tentava golpeá-lo e avançar sobre ele, gritando o tempo todo. Foi quando eu olhei pela janela do meu quarto e os vi correndo ao redor do carro algumas vezes antes de ficarem frente a frente. Meu pai lançou um projétil de cuspe e saliva nela através do capô e disse que, se tivesse uma arma, atiraria nela ali mesmo. Minha irmã mais velha saiu e ficou com os braços cruzados, assistindo. Quero dizer, não havia muito mais que ela poderia fazer sem ser morta. Um dos vizinhos chamou a polícia e o filho saiu de casa e correu até sua mãe, pegando outra faca escondida em sua jaqueta. Pensei que ele ia se juntar à confusão, mas, em vez disso, ele saiu correndo pela rua, onde a polícia o perseguiu, enquanto outros imobilizavam a mãe. Eles descobriram que a faca que ela estava segurando era, na verdade, uma faca dentro de outra faca, era uma arma, não um utensílio de cozinha. A polícia disse ao meu pai que, ao revistar a casa, descobriram que a bruxa havia esculpido palavras nas paredes da casa, como matar, morrer e assassinar. Eles também encontraram sangue respingado em algumas das paredes, com pedaços de cabelo grudados, onde ela havia atacado repetidamente a filha. Essa parte foi angustiante para mim, pois a jovem teve que lidar emocionalmente com a loucura de sua mãe e também sofreu fisicamente regularmente. Meu pai se recusou a prosseguir com as acusações, pois disse que ela claramente tinha problemas e preferia que ela recebesse ajuda. Nunca mais vimos aquela família, mas a nova família encontrou muitas coisas assustadoras na casa quando se mudaram e levou muito tempo para torná-la um lugar adequado para seus filhos. Olá amigos, peço o apoio de vocês simplesmente deixando o like de vocês. Nada mais eu peço. Mas também é claro que ninguém é obrigado a deixar seu like, se não tiver gostado do vídeo. Mas se você gostou do vídeo deixando seu like, o YouTube entende como relevante o conteúdo e distribui o vídeo para mais pessoas combinado então. Se gostou do vídeo deixa o seu like, obrigado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.